Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Magnum e hoje eu vou falar sobre o SelectionSort. O SelectionSort é um algoritmo que é conhecido pela sua simplicidade. Ele é bem simples de ser implementado. Então, toda vez que você percorre o array, você procura o menor elemento e coloca o elemento na posição atual. Então, a gente vai ver como implementar esse algoritmo aqui usando o Python. Eu criei aqui na nossa pastinha o SelectionSort e dentro dele tem o método do SelectionSort. Simples como, da mesma forma que a gente fez por boa sorte, todo o código tá lá no GitHub, então é fácil de você ver como funciona. Então, se a gente executar esse código aqui como tá agora, ele vai retornar o array da forma que tá, porque ainda não tá fazendo o sorteamento do array, a ordenação. Então, vamos lá, vamos começar a implementar isso. Então, a gente sabe que a gente precisa ir em todas as posições do array. Então, pra cada index, aqui a gente vai começar da posição zero até a última posição do array. Então, a gente vai da esquerda pra direita no array e agora a gente precisa achar o elemento mínimo e colocar nessa posição, porque é assim que o SelectionSort funciona. Pra cada posição do array, ele procura o menor elemento, coloca naquela posição e vai pra próxima, e vai pra próxima. Então, aqui a gente tem que achar o mínimo. Então, eu vou salvar aqui o mínimo index, que vai ser, por enquanto, esse. E agora, a gente vai percorrer toda a outra parte do array, toda a parte direita, a parte restante, que ainda não tá sorteada, e achar esse elemento. Então, a gente vai começar aqui, a partir do próximo elemento. Porque assim, eu já tô nesse elemento, eu não preciso comparar esse elemento, o mesmo elemento, com ele mesmo, certo? Então, vou começar a procurar o próximo elemento, o elemento da direita. Então, por isso que o right aqui é o próximo elemento da direita, e aí eu vou comparar os dois. Se o elemento da direita for menor que o elemento atual, nesse caso aqui eu vou colocar o index mínimo, porque a gente quer encontrar qual que é o menor elemento nesse array pra essa posição, certo? Então, se ele for menor, então o índice menor vai receber o índice da direita. Então, a gente tá na posição 0, a gente vai pra 1, 2, 3, 4, 5, até a gente encontrar o menor elemento dessas posições. Se a gente encontrou o elemento, a gente coloca ele como o elemento mínimo, e agora a gente faz a troca. A gente pega o array, a posição atual, e ela vai receber a posição mínima. Se a gente executar isso agora, opa, houve um erro aqui, porque eu preciso fazer a troca, não somente assinar. isso. Agora que a gente vê, o algoritmo já tá funcionando. Então, é um algoritmo muito simples de ser implementado, como a gente consegue ver aqui, não teve nenhum problema. A gente procura, então, pra cada posição, a gente vai gravar o mínimo, a gente vai percorrer o resto do array procurando o item mínimo. Quando a gente achar o menor item, a gente associa ele com a variável, que é o, só o index que a gente quer, e no final, a gente troca. Então, esse array, ele vai percorrer, ele vai fazer várias vezes. Então, pra cada item no array, então, pra cada posição, se você tem 10 elementos, são 10 posições, ele vai procurar o menor pra aquela posição, e vai continuar fazendo isso, continuar fazendo isso, continuar fazendo isso. Então, beleza. A gente pode testar um pouco a performance dele e comparar ele com o bubble sort agora. A gente tem aquele arquivo lá, que ajuda a gente a testar, e aqui tem o bubble sort, e eu coloquei o selection sort aqui também. Então, aqui tem três casos, né? Tem um array randomicamente, tem um quase sorteado, e tem um reverso. E a gente vai ver como que o algoritmo selection sort se comporta com esses tipos de arrays, e como que ele se comporta também diante do bubble sort. A gente vai ver a performance disso. Então, eu vou executar esse código aqui. Ah, eu tô sorteando mil e um elementos. E como a gente pode ver, então, vou aumentar a telinha aqui pra gente. Então, legal. O array que tá totalmente randomicamente sorteado, a gente consegue ver que o selection sort, ele foi bem mais rápido que o bubble sort. Ele meio que levou metade do tempo aqui, pra mil e um elementos. Quando... O que é engraçado agora, é quando o array tá quase sorteado, a gente percebe que o bubble sort foi bem melhor. Porque o bubble sort, esse é o melhor caso dele. É como ele funciona. Quando o array tá quase sorteado, ele é muito bom. Então, a gente vê que o selection sort levou meio que o mesmo tempo ali baseado. E agora, a outra coisa também é... Quando o array tá reversamente, então ele tá em ordem reversa, o selection sort, ele meio que mantém o mesmo tempo dele, porque essa é uma característica desse algoritmo. Independente de como o array tá, ele mantém um tempo ali muito próximo do outro. E o bubble sort, nesse caso, que é o pior dele, quando o array tá reverso, ele demorou bem mais. Então, se a gente incrementar aqui agora, eu vou aumentar não muito, eu vou colocar só 4.000, 4 vezes aqui o tempo. Deixa eu salvar isso aqui, pra gente fazer uma comparação. Então... Isso aqui foi com 1.000 e 1, pra gente ter a ideia de como foi. E eu aumentei 4 vezes pra gente ver como que vai ficar agora. Então, o resultado de... Vamos comparar. Se eu aumentei 4 vezes, o bubble sort aqui cresceu bem mais do que 4. E o selection sort aqui, ele cresceu mais próximo disso. Então, assim, ele foi bem mais também, que aqui tava 0.7, aqui vai pra 1 segundo. Mas a gente consegue ver ainda que a característica do selection sort, ela se mantém. O tempo, independente de como o array está, ele é bem próximo um do outro. E o bubble sort, ele tem já o pior tempo quando o array tá reverso. E quando o array tá quase sorteado, ele é muito bom. Então, beleza. Isso foi o selection sort. Ele é um algoritmo muito simples. É bem fácil de implementar, como a gente consegue ver aqui. Pra cada posição do array, a gente procura qual o elemento mínimo. E aí, a gente faz a troca com a posição atual. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o insertion sort, que é um pouco diferente. E a gente vai conseguir comparar os dois, fazer algumas otimizações. Nesse caso do selection sort aqui, não tem muita otimização pra ser feita agora. Então, a gente vai deixar o algoritmo dessa forma. E vamos lá. A gente vai seguindo os vídeos aqui e todo o feedback é bem-vindo. Então, valeu. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.